Boa tarde a todos, meu nome é Everton Costa Goltara, sou morador de Cariacica, no Espírito Santo, aqui na região metropolitana de Vitória. Hoje a gente vai perguntar por que eu estou sem máscara, é porque eu estou fazendo caminhada. Caminhada. Mas eu vim aqui agora, eu faço caminhada até ali. Ali na virada, mas eu deixei de vir pra cá porque eu queria mostrar aos senhores hoje. É o seguinte, está vendo essas curvas aí, dessa curva aqui? Lá no finalzinho dela, pra quem vai sentir do Viana, tem um semáforo de uma importante entrada do bairro de Campo Grande, que é praticamente o centro de Cariacica. Porque Cariacica não tem mesmo o bairro centro, Campo Grande faz esse papel. Porque a sede do município é um pouquinho longe daqui. Ali tem um outro semáforo. Bem mais lá na frente. Perto de onde vai ficar a cultura Havan, de Cariacica, perto da prefeitura. Então, esse espaço grandão aqui, dá mais ou menos um quilômetro, duzentos metros, mais ou menos. Eu acho que nessa distância assim, tem um grande reta e aqui uma curva. Pra quem vai pra Viana e quem vai pra Vitória, vem pra Vitória, Vitória, tem uma grande curva e uma retona. Só que tem um pequeno problema. Ontem, quarta-feira, uma jovem foi atropelada. Ela chegou a ser socorrida, mas morreu no hospital de UGF e emergência de Vitória. Ali onde tá a pista central. Porque um caminhão, uma carreta, ela tava freando, não conseguiu frear e acabou batendo num carro. E esse carro que ela bateu, ela foi atingida por trás e bateu e atropellou duas pessoas. Ela e um rapaz de dezoito anos que tá no hospital. Não se sabe como é que tá o estado de saúde dela, por causa que aqui no Espírito Santo, o governo do estado, que é o hospital estadual, que a vítima foi levada, as duas vítimas foram levadas, não está mais informando os estados de saúde da vítima, das suas vítimas, das vítimas que dão entrada nas suas unidades. Quando tem informação, é só os parentes quando dão informação à imprensa. Então, nesse trecho aqui, os motoristas correm muito, mas muito mesmo. Principalmente aqui no sentido Viana. Eu digo que vou até ali, porque ali é o final da pista de caminhada da BR-262. Então, da Avenida Liscotinho Santos, que começa ali pra quem vai pra região do Castelo Branco, termina pra quem vem de Castelo Branco, culturalmente para o Igarve do Avelha. Então, se faz necessário urgentemente um radar, nos dois sentidos, tanto na principal quanto na marginal, porque ali também é uma saída. Ali é uma saída, pra quem vem desse pedido do Garcia. Essa pista marginal é extremamente importante aqui no fluxo, mas tanto na central quanto no marginal, precisa de radares. Nessa região aqui, radar 60 por hora, radar com câmera, inclusive, pra fotografar, pra não dar possibilidade de desculpa num eventual tentativo de recurso por parte do motor e cifrator. Nessa região aqui, por quê? Com o radar, você força a redução da velocidade. E seria interessante colocar o outro radar ali no semáforo também, pros caras, o radar pros caras ficarem o tempo todo dentro da velocidade, não ficar correndo, porque aqui eles correm muito, principalmente aqui, no sentido Viana. E no sentido Viana, você tá vendo ali? Se o cara corre na curva, fazendo a curva, você não tem a visão direito. E, de repente, na sua divisão aparece um carro, você frear, vai bater, e pode acontecer igual o que aconteceu ontem. Então, a gente pede para que os representantes aqui do município de Cariacica, na Câmara de Vereadores, se puderem ter cedido pela gente, ou direto pra Brasília, nessa região aqui, instalar um radar. Nessa virada de curva. Nos dois sentidos. Aqui na pista marginal, nos dois sentidos, e na pista central, nos dois sentidos, pra manter uma velocidade controlada, porque aqui, esse intervalo, aproximadamente de 1.8, dois semáforos, mas que os motores daqui, correm muito. Muito obrigada a todos, esse é o pedido do radar aqui, nesse trânsito da BR-262, com urgência. Muito obrigada, pessoal. Tchau.